Saímos do dentista, a maquininha tava dura pra caralho pra ligar Não sei, agora que deu pra parar pra olhar Caralho, véi A mulher me deu anestesia Que eu nunca vi um trem desse, não O olho direito tá esquisito A narina direita entupiu Entupiu, eu não tô sentindo ela, né? Mas tá esquisito E fora isso, tá normal da anestesia, né? Ai, ai, ai Aí eu desculpo que, olha só Com a mesma dentista, né? Vou contar a história pra vocês Pra vocês viram, gente Fui no dentista, a japonesinha Que faz as limpezas no meu dente As bagulhadas todas, né? Beleza, aí a doutora pegou e falou É, esse dente seu aí Sei não, vai ter que fazer canal nesse trem Porque a obturação tinha caído, né? A obturação tinha caído E ela falou que ia ter que dar canal Aí tá, né? Como é que concentra pra conversar e desviar desses roeiros É, aí a pegou e falou que ia ter que dar canal Tá, beleza Aí ela pegou e fez um curativo E isso eu descobri que isso foi no mês nove do ano passado Ao tanto que eu sou relaxado Aí beleza Ela fez o curativo, né? Aí ela pegou e falou que num consultório lá Não fazia E tinha que fazer em outro consultório E tinha que fazer particular, né? Aí eu como sou pão duro ao extremo Com algumas coisas Peguei e fiquei enrolando Aí O que é rolando? Nossa senhora, velho E se eu tirei? Mas essa radiografia eu não tirei, ó, no mês nove A doutora tá, 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 tá errado Essa radiografia não foi no mês nove Ela foi em novembro ou ela foi em dezembro Tá, mas é que seja o dente deu pau o mês nove, né? Dizendo Aí tá Aí em novembro ou dezembro, sei lá Caiu a porcaria do curativo Ficou um pedaço do curativo E ficou só aquela louca, né? Ficou só um restinho de curativo Aí Eu peguei e já tinha que fazer limpeza mesmo, né? Que eu tava fumando Era fumante Aí tinha que fazer a limpeza Marquei a limpeza e falei Nossa, me fodeu Vai que Aí tá, né? Marquei a limpeza lá na doutora Aí a doutora Doutora Vânia falou que ela não fazia orto-bontia, né? Que seria o canal A gente nem olhou também, né? Ela só fez a limpeza Mas pelo menos ela me deu a guia Pra pegar e fazer o raio-x já, né? Ela já notou direitinho qual era o dente Me deu a guia Aí eu peguei e fui fazer o bendito do raio-x Tá rolando aí? Tá rolando? Tá pegando? Aí ela me deu a guia Aí ela me deu a guia Pra fazer o raio-x Fui lá e fiz o raio-x O bendito raio-x Aí eu liguei Marquei nesse mesmo lugar aqui Na rua Linda, número não sei das quantas O Doutor Nova Suíça Acabou que eu não passei nem pra fazer a avaliação Isso foi... Ah, já tem um mês Quase dois meses Aí beleza Aí foi Caiu um pedaço Isso eu já com a radiografia na mão Não sei o que Eu liguei Esse dia marquei Vinha a primeira É... Doutor Eduardo fez a limpeza Aí marcou com a doutora hoje Doutor Eduardo fez a limpeza sexta Dia 22 Ficou marcada a doutora Pra... Pra hoje Ficou marcada a doutora pra hoje Que é ela que faz o tratamento de carnal Ococontia Esse trem todo Aí tá Beleza Chega ali agora Com muito gosto Eles não queriam me atender pelo Convênio doutor lógico Aí a gente fez as ligações Resolvendo o problema Mas só que Só que Você dá seta pra lá Fica pra cá E eu quero um lugarzinho Ah Agarrou foi tudo agora Busca Setou tudo Deixa eu deixar a tua toca passar É só o trânsito PH Aí tá né Voltando ao assunto Que eu fui concentrado no trânsito Voltando ao assunto Doutora É até uma carizinha aqui Não sei o que Que já ficou um tempo Falta esse trem assim Aberto Pois é doutora Ficou Aí beleza Sabe o que a doutora me fala É vou fazer um teste E você não sente dor Sente dor Eu não senti mesmo não Mentira Parabéns ô filho da maquinha É Você não sente dor Não eu não doutora Nada de dor Então vamos fazer um teste Vou fazer um negócio aqui Aí Rua Aí Se eu não sentir Com gelado Com quente Você me fala Que aí a gente vai fazer só a peça Fazer só a peça Aí eu mudei Que ia ser a malga Que é de metal Mudei com a resina Porque a resina também não vale nada Aí tá Beleza É Mudamos lá Por carga d'água Vamos fazer de resina Ficar bonitinho Como nós paramos de fumar pode Aí tá Olha só O primeiro que me atendeu A Jato Falou que ele tem que dar canal Aquele trem todo Bababá Segunda que me atendeu Falou que ia ter que dar canal Taranã Taranã Pororô Pororô Doutor Eduardo O terceiro que me atendeu Ele falou É Tem que esperar pra ver Talvez vai dar Talvez Aí ele já me deu até duas sugestões Tinha um pivô lá Não sei das quantas E um outro lá Dois tipos É porque Sei lá Não sei Não entendo Mas só sei que ele ainda me deu opções Sendo que os outros não me deram Estranho E olha que essa não é a especialidade dele É Mas tá Vamos ver o que acontece Vamos ver o que acontece O ABM Não sei o que eles colocaram Colocou aqui Não é feio Tem impressão que você vai me fechar Só tem Só tem E aí vovô Tá piscando Tá filmando Espirrinha do tio Escamitinha Papatinha Tudo Tudo Popatinha Corcunda Ui Volta 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 E aí Agora dia 5 Nós temos outra consulta Com a doutora Que aí ela vai ver O que que ela vai fazer Parará, parará, parará Olha, lembre-me Nunca mais comer sanduíche do Mac com E Mac Lashes Lembre-me Ai ai, chegamos lá Doce lá e Colocamos comer, né, primeiro Tomar um banho e colocar a mochila nas costas E ir pra aula, deve ser que faz 6 anos Ai ai Tchau